Estamos aqui na BIMAD e gostaria de apresentar para vocês toda a linha da Móveis James, em especial os lançamentos de 2019. Sejam bem-vindos! A Móveis James completa em 2019 47 anos. Tem como sua principal matéria-prima a madeira, além de seus acabamentos diferenciados. Ela está presente em salas de estar, jantar e complementos decorativos. A Móveis James está sempre treinada nas tendências de design internacional e acredita muito no design como diferencial de produto. Para isso, a gente aposta muito nos nomes do design brasileiro para compor a nossa linha de produtos. A Móveis James completa em 2019